bismillah alhamdulillah assalatu assalamu ala rasulullah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh esta semana estudaremos sobre a oração de witer salatul witer salatul witer é uma oração de número de rakat ímpar e é uma oração considerada wajib de acordo com o imãn abu hanifa ou seja para a escola hanafi ela é uma oração wajib não é simplesmente suna mas é uma oração exigida quase como fard na escola hanafi o witer consiste em três rakats ininterruptas diferindo da escola chefe na qual são duas rakats e depois é feita uma rakat separada estas três rakats ininterruptas juntas na escola hanafi possuem uma súplica chamada de kunut que é feita antes do último roku ou seja quando a pessoa se curva em pé a pessoa fez salatul fatiha depois recitou uma sura ou trecho do alcorão e então ergue as mãos fazendo um takbir dizendo alahu akbar coloca novamente as mãos em posição de oração e faz a recitação do kunut que é um duá uma súplica tem vários duas e súplicas do profeta muhammad salallahu alaihi wasalam que podem ser usados para o tempo do salatul uiter é o mesmo tempo do ishá ela é feita após a oração de ishá e a suna de ishá o uiter ele não deve ser realizado em grupo a não ser no ramadã após tarawih uma oração especial de tarawih de acordo com a escola hanafi esta oração é fundamental ela é exigida ela é praticamente obrigatória obrigatória e ela deve ser feita e quem não a fizer pode perder a intercessão do profeta muhammad salallahu alaihi wasalam no dia do julgamento então esta oração é necessária é o wajib em nosso mazhab em nossa escola hanafi ela se diferencia da oração feita na escola chefe porque o kunut esta súplica é feita antes do roco enquanto na escola chefe é feito após curvar-se em roco na escola hanafi ergue-se as mãos em takbir e coloca-se as mãos de novo sobre o abdômen e aí faz-se o kunut na escola chefe a pessoa faz o roco e quando ela levanta ela ergue as mãos em posição de duá e faz a súplica e depois desce direto para o chão fazendo a prostração esta é a diferença na escola hanafi ela é feita com três rakats em outras escolas ela pode ser feita com outras combinações e até mesmo como um rakat apenas isolado subhanahu a rabica rabi rizzati ame yasifun wa salamu al-mur salim walhamdulillahi rabbi la'ala min surat al-fatihah E aí